O que nós queremos fazer neste vídeo é pegar nestas expressões aqui que estão escritas, digamos em português, corrente, e traduzi-las por uma expressão matemática. E essa expressão eventualmente vai envolver parênteses. E o que eu vos encorajo é a pararem talvez o vídeo e a pensarem sobre algumas delas. Vejam lá se conseguem escrever uma expressão matemática que descreva cada uma destas situações. Vamos começar então aqui com a primeira. Diz 709 menos 19 dividido ao meio. Outra forma de dizer isto é que vamos dividir por 2 o resultado aqui desta subtração. Então nós vamos colocar 709 menos 19 e aqui vamos pôr um parênteses. E este parênteses significa que primeiro vamos fazer esta subtração e depois vamos dividir isto por 2. Ou seja, dividimos a meio. Ficamos com 709 menos 19, que calculamos primeiro, e depois dividimos por 2. Esta expressão significa exatamente o mesmo que isto. Aqui temos 3 vezes a soma de 56 e 7. Então nós vamos querer somar primeiro 56 e 7. E portanto nós vamos colocar aqui 56 mais 7. Vamos colocar isto em parênteses e agora vamos multiplicar por 3. Portanto, este 56 mais 7 é este 56 mais 7 que está aqui. E agora vamos multiplicar por 3. Vamos colocar aqui um parênteses e vamos multiplicar isto por 3. 3 vezes 56 mais 7. Primeiro fazemos esta soma e depois multiplicamos por 3. Neste tipo de expressões, muitas vezes nós omitimos este sinal de multiplicação aqui. Então, muitas vezes, vocês vão ver isto como 3 vezes 56 mais 7. Muitas vezes nós escrevemos isto assim. À medida que nós avançamos na matemática, muitas vezes nós tendemos a simplificar um pouquinho as coisas. E aqui neste tipo de situação em que nós estamos a multiplicar 3 por qualquer coisa que está dentro de um parênteses, muitas vezes nós omitimos aqui este sinal de multiplicação e não o chegamos a escrever. Isto assim, digamos que é uma forma um pouco mais sofisticada de escrever. E vão ver muitas vezes escrito assim. Mas tem de ter cuidado. Tem de ter cuidado porquê? Porque não se podem esquecer deste parênteses. Imaginem que vocês escreviam 3 vezes. E agora também vamos pôr aqui 56 mais 7. Mas vamos supor que nos esquecemos de colocar o parênteses. Temos de ter cuidado porque isto dá um valor diferente. Porque a forma correta de interpretar aqui esta expressão é multiplicar primeiro 3 pelo 56. A operação de multiplicação tem, digamos, prioridade em relação à soma. Então, nós, se tivéssemos mostrado isto a alguém, o que ele iria fazer era fazer primeira conta de multiplicação, 3 vezes 56, e só depois é que ia somar 7. E, se fizerem a conta, vão ver que vai dar um valor diferente disto. Então, nós não nos podemos esquecer de colocar um parênteses aqui, para que isto seja, de facto, igual. Então, aqui temos a soma, a soma de 3 vezes 56, ou seja, nós queremos somar 3 vezes 56 com 7. Ok? Então, para esta soma, nós vamos colocar aqui um sinal de mais. Depois, vamos querer somar 3 vezes 56. 3 vezes 56. E vamos pôr aqui um parênteses, para indicar que isto aqui é uma das coisas que estamos a somar. 3 vezes 56. E depois, queremos somar isto com 7. Somar isto com 7. Então, esta expressão aqui, matemática, significa aqui o mesmo que a soma de 3 vezes 56 com 7. Muito bem. Mas a verdade é que nós aqui já podemos omitir aqui este parênteses. Porque, reparem no seguinte, o que temos aqui é 3 vezes 56 mais 7. E, tal e qual como eu vos tinha dito aqui no caso anterior, quando nós temos algo em que envolve uma soma e uma multiplicação, nós damos prioridade à multiplicação. Então, isto aqui é a mesma coisa que ter 3 vezes 56 sem o parênteses, mais o 7. E, de facto, quando alguém lê isto, automaticamente vai fazer primeiro a multiplicação e só depois é que soma o 7. Portanto, na prática, isto e isto é exatamente a mesma coisa. Ainda que não faça mal que nós coloquemos lá o parênteses. De certa forma, estamos a enfatizar, primeiro estamos a considerar esta multiplicação, o 3 vezes 56, e depois estamos a somar isto tudo com o 7. Não faz mal ter lá o parênteses, mas se nós não colocarmos o parênteses, vamos ter uma expressão que significa, matematicamente, exatamente a mesma coisa. Aqui temos 43 menos qualquer coisa. Vamos já pôr aqui. 43 menos qualquer coisa. E esse qualquer coisa vai ser a soma de 16 com 11. Ou seja, nós vamos subtrair aqui 16 mais 11. E vamos pôr tudo dentro de parênteses, porque reparem que o que nós queremos subtrair a 43 é o 16 mais 11. Portanto, nós, para fazermos esta conta, primeiro temos de somar 16 com 11 e depois, o número que nos der, nós vamos subtrair a 43. Reparem que seria diferente se eu não tivesse posto parênteses. E o parênteses aqui é muito importante, porque reparem que se eu tivesse escrito 43 menos, e agora tivesse colocado aqui 16 mais 11, isto aqui vai dar um valor diferente. Se nós subtrairmos a 43, 16, e depois somarmos 11, vai dar uma coisa diferente do que se nós fizermos a 16 mais 11, e depois subtrairmos isso tudo a 43. Experimentem e vão ver. Portanto, isto aqui não se deve fazer. Aqui temos de pôr mesmo o parênteses. Precisamos do parênteses aqui. Muito bem, vamos fazer mais uma. Isto, na verdade, é divertido. Então, temos 10 vezes, portanto, 10 vezes, e nós vamos já colocar aqui 10 vezes qualquer coisa. E que coisa é essa que nós queremos multiplicar por 10? É o quociente, queremos multiplicar isto pelo quociente de 104 e 8. Ou seja, queremos multiplicar isto por 104 a dividir por 8. Queremos multiplicar 10 por 104 a dividir por 8. Isto é o que significa 10 vezes o quociente de 104 e 8. E, mais uma vez, muitas vezes omite-se aqui este sinal de vezes. Então, muitas vezes, vocês vão ver isto escrito da seguinte forma. 10 e, depois, diretamente, escrevem um parênteses. 104 a dividir por 8. Isto significa que nós vamos multiplicar 10 por esta quantidade aqui. Quando nós temos aqui este parênteses, muitas vezes omite-se aqui o sinal de vezes. Vamos, então, aqui à última. 4 vezes maior. Bem, se é 4 vezes maior, então nós temos de multiplicar 4 por qualquer coisa. 4 vezes maior que a expressão 175 menos 58. Então, nós vamos multiplicar isto por 175 menos 58. 4 vezes, em abri parênteses, 175 menos 58 significa exatamente isto. Multiplicamos 4 pela expressão 175 menos 58. E, mais uma vez, podemos escrever, simplesmente, 4 e, depois, diretamente, abrimos um parênteses 175 menos 58. Mais uma vez, quando tem aqui este parênteses, muitas vezes omite-se o sinal de vezes. Isto quer dizer exatamente o mesmo. 4 vezes esta quantidade que está aqui entre o parênteses. E, mais uma vez, temos de ter cuidado porque não nos podemos esquecer do parênteses. Se nós não colocarmos aqui o parênteses, então alguém vai entender isto como 4 vezes 175 e faz esta multiplicação primeiro e só depois é que subtrai o 58. E isso vai dar um valor diferente. Este exemplo fez-me lembrar um problema. Imaginem que vocês tinham... Imaginem que alguém na rua vos perguntava o seguinte. Imaginem que tinham 2 vezes... E agora vou pôr aqui um número qualquer maluco. 183,576 mais 37,399. E vou fechar parênteses. E agora, imaginem que alguém vos dava este número, esta expressão aqui, e vos perguntava assim. Qual dos números é que é maior? Isto ou isto? E agora vou escrever 7 vezes e vou escrever aqui exatamente a mesma coisa. 183,576 mais 37,399. Imaginem que alguém vos perguntava na rua qual destes números é que era maior. O que é que vocês iriam responder? Bom, vocês eventualmente iriam ficar estressados porque pensavam... Hum, como é que eu vou calcular aqui esta soma? Vou ter de... Não sei, vou ter de fazer aqui a conta à parte. Isto envolve vários algarismos. Bem, eventualmente posso pegar uma calculadora porque se fizer isto à mão vai ser super complicado. E podemos ficar um bocado estressados com isso tudo. Tentar perceber quanto é que vale esta soma para depois multiplicar por 2. Depois fazer aqui exatamente a mesma coisa. Multiplicar por 7. Ver qual dos números é que é maior. E podemos pensar que, ok, isto não é fácil de responder a esta pergunta. Qual destes números é que é maior? Mas, na verdade, é muito fácil. Porque pensem assim. Reparem que aqui dentro do parênteses nós temos exatamente a mesma quantidade. Seja lá o que isto der, isto vai dar 200 e qualquer coisa, mas isto aqui vai ser exatamente o mesmo número. E depois nós temos 2 vezes esta quantidade aqui nesta linha de cima e na linha de baixo temos 7 vezes esta quantidade. Portanto, claramente, este número aqui vai ser maior. Isto aqui vai ser uma quantidade maior porque eu estou a multiplicar 7 qualquer coisa. Estou a criar 7 qualquer coisa enquanto que aqui estou só a pensar em duas dessas coisas. Portanto, este número aqui vai ser maior. Então, nós, quando temos uma expressão destas, às vezes vale a pena olhar um pouco para esta estrutura para tentar, de certa forma, fazer aqui um atalho e termos alguma ideia sobre o que está aqui sem ter de fazer contas. Aqui, por exemplo, nós percebemos que isto é 2 vezes qualquer coisa, 200 e tal, e aqui temos 7 vezes exatamente a mesma coisa. Portanto, 2 vezes uma certa coisa e 7 vezes uma certa coisa. se essa coisa é claramente um número positivo, então aqui, nesta segunda expressão, temos uma quantidade maior. Nós podemos diretamente dizer que aqui temos uma quantidade maior sem fazer as contas. Muito bem, espero que se tenham divertido tal e qual como me diverti aqui com estas expressões e a resolver todos estes problemas. Tchau, 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 tchau. O que é isso?